Toyota Hilux GR vem aí! Renault Kwid elétrico tem patente registrada aqui no Brasil. Fotos vazadas do novo Corolla GLI causam polêmica. Novo Kia Cerato em setembro e novo emblema da Volkswagen. Segura aí que é depois da vinheta. E eu começo esse vídeo falando sobre o Renault Kwid elétrico, que teve sua patente registrada aqui no Brasil. O modelo é baseado no conceito KZE mostrado no último Salão de Paris de 2018. Porém, a versão registrada é bem menos ousada do que o conceito. Mas ainda assim, possui desenho idêntico ao da patente indiana e chinesa, revelando um Kwid não muito diferente do atual. O que denuncia que o modelo é o elétrico em a grade fechada, mas ainda não há muitas informações técnicas sobre a versão. A Renault promete autonomia de 250 km e 80% de carga em 50 minutos. Já para a carga total, será necessário carregar por 4 horas. O registro da patente do modelo A aqui no Brasil confirmou o anúncio que a Renault fez durante o Salão de Xangai, quando falou sobre o subcompacto ser exportado para outros mercados, inclusive o Brasil. Mas a dúvida que fica aí no ar, quanto será que ele vai custar? E se você me acompanha lá no Instagram, viu que a internet ficou em chamas por causa das fotos vazadas da suposta interna do Corolla na versão básica. São três imagens onde é possível ver o volante, conjunto do painel de instrumentos, a central multimídia e o painel inteiro em si. E com toda essa repercussão negativa, a montadora acabou se pronunciando e afirmou que as fotos não são do Corolla que será vendido por aqui, e sim da versão tailandesa do sedã. De qualquer forma, já dá para ter certa noção de como será a interna do modelo. Segundo a contagem regressiva que está no hot site de lançamento do novo Corolla, o sedã será revelado oficialmente às 18 horas do próximo dia 3 de setembro. Estamos de olho. E mais um sedã médio está chegando ao nosso mercado em setembro. Estou falando do novo Kia Cerato, que será apresentado renovado à imprensa automotiva no final do mês que vem. O modelo, inclusive, já foi visto circulando sem camuflagem pela região de Itu, em São Paulo. Ainda não se sabe quais as configurações serão oferecidas no sedã para o nosso mercado, mas acredita-se que o Gama 2 1.6 Flex de até 130 cavalos seja mantido, bem como a transmissão automática de seis velocidades. Nos Estados Unidos, o modelo é equipado com câmbio CVT, motor 2.0 e traz vários itens de série, como controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, alerta de colisão, entre outros. Voltamos a falar da Toyota por aqui, desta vez, sobre a versão GR da Hilux, que deve chegar ainda este semestre ao Brasil. Equipada com o motor 4.0 V6 a gasolina, a Toyota promete que a picape fará jus à sua aparência mais esportiva, em mérito dos 275 cavalos e dos 38,8 kgfm de torque, associado à transmissão automática de seis velocidades com a opção de troca sequencial. Já o visual segue o estilo da GRS, trazendo um apelo esportivo com grade exclusiva, moldura dos faróis de neblina nas cores branca ou vermelha, rodas de 17 polegadas, estribos laterais e os adesivos em alusão à versão. Os valores ainda não foram revelados. E a Volkswagen confirmou oficialmente que a apresentação do novo logotipo da marca ocorrerá durante o Salão de Frankfurt mês que vem. Segundo a empresa, a logo será mais moderna e simples do que a atual, adotada no ano de 2000. O primeiro local a receber o logo renovado será a Alemanha, sede oficial da marca. Depois se espalhará pela Europa e a partir de outubro na China. Já nas Américas, a mudança acontece em 2020. O novo logotipo, inclusive, já foi flagrado junto à nova geração do Golf um tempo atrás. E é pra ser isso aí, ó, onde a base do W não encosta mais na moldura. É, eu não tenho muita coisa a dizer sobre isso aí, eu acho que foi muito bafafá pra pouca coisa, mas diz aqui embaixo a sua opinião. E os novos SUVs da Fiat voltam a ser assunto aqui no canal. Isso porque o próprio presidente do Grupo FCA da América Latina disse em entrevista que a marca italiana lançará dois novos SUVs para o nosso mercado em 2021. Ainda segundo o presidente, um dos SUVs será bem parecido com o conceito fastback mostrado no Salão de São Paulo de 2018. Já o outro é um SUV mais compacto, mais convencional, e ainda revelou que ambos serão construídos na plataforma MP1 do Argo. Então, ao que tudo indica, o modelo com capacidade para sete passageiros carregará a marca da Jeep, e não a da Fiat. Já sobre os novos propulsores, serão os Turbo Flex 1.0 e 1.3 da família GSE, que trabalhará em conjunto com a transmissão automática do tipo CVT. Os novos propulsores começarão a serem produzidos apenas no final de 2020, e farão sua estreia no mercado em 2021. E essa demora é porque a fábrica precisa de toda uma adequação para começar a produzir os novos motores. E ao que tudo indica, o 1.0 3 cilindros de 12 válvulas terá potência em torno de 130 cavalos e 19 kgfm de torque. Já o 1.3 Turbo terá 16 válvulas, 180 cavalos, e um torque estimado entre 23 e 25 kgfm de torque. E aí, curtiu? Então esmaga esse dedão aí no like, lembrando que se você ainda não for inscrito aqui do canal, se inscreva para ficar sempre atento às novidades que eu posto por aqui. De quebra me siga lá no Instagram, porque eu vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo. Agora fico com esses dois outros vídeos aí, ó. E nos vemos em breve para mais um vídeo inédito aqui no canal. Valeu, galera! Um grande abraço e até a próxima!